E salve galera, eu sou o Word, voltando aqui com mais um vídeo old school E como vocês podem ver, tá aí, Kid Camaleon, clássico do Mega Drive, lançado em 92 Gente, vocês vão me perguntar, Luciano, por que esse jogo é um clássico? Sinceramente, povo, eu vou te responder com... não sei Eu vou dizer não sei, não menosprezando, não existe uma explicação lógica por que Simplesmente pra mim a minha explicação é a seguinte, é porque ele é foda e ponto final Pronto, pra mim essa já é a explicação Na época que Kid Camaleon foi lançado, ele foi tão, mas tão jogado e ele era tão, tão foda E volto a dizer a vocês, tem jogos, tem jogos que envelhecem bem E o Kid Camaleon é um desses, que você joga ele até hoje E você se diverte, mas se diverte muito O Kid Camaleon é a explicação Era um... tem muita gente que não sabe a história do Kid Camaleon Simplesmente... antigamente, galera, a verdade é essa Antigamente a gente não tinha muita... assim, como é que eu vou dizer... Uma fixação pra saber a história, puta que pariu Não, antigamente era pegar e jogar e divertir O Kid... a história do Kid Camaleon, pelo que eu li, né... E depois eu vi a animação inicial Tinha o fliperama Que tinha uma nova máquina que usava hologramas e tal E que... ela parece que ela era real demais E deu pra entender que um dos vilões do jogo Um dos vilões do jogo escapou O chefão do jogo Ele escapou E ele começou a sequestrar Quem jogava e tal E ele derrotava o jogo e sequestrava Então apareceu alguém pra desafiar ele Que foi o Kid Camaleon Então a... a história... a história do jogo mais ou menos é essa Entendeu? A questão... Uma coisa... que... eu acho difícil E eu tô desafiando E eu estou desafiando alguém a me dizer Eu tô desafiando vocês a me... a conhecerem Ou me indicarem Alguém que zerou esse jogo Lógico que vocês vão dizer Ah, Luciano, eu terminei e tal Eu terminei e tal Gente, Kid Camaleon não é um jogo Que você... que muitas pessoas vão dizer Porra, eu zerei, eu zerei Muita gente jogou e não terminou Muita... e eu vou... e eu vou dizer por quê O jogo, gente, pra vocês não sabem O jogo tem mais de 100 fases E 1850 estágios Entendeu? Você tem ideia que Kid Camaleon é considerado um dos 5 jogos mais difíceis do mundo? Só pra vocês terem uma ideia Então, se você conhece alguém que terminou o Kid Camaleon Bate palma Porque o cara é foda Ainda mais... Não, o cara é mais foda ainda se ele zerou o elétrico do Mega Drive com o cartucho Aí o cara é foda Você pode dizer que o cara realmente é... Porra, não tem nem o que dizer O Kid Camaleon tinha uma porrada de máscaras que você usava Que era... tem essa forma normal do Kid Tem o cavaleiro de ferro O samurai vermelho Um que parecia um macaco Com capacete de caveira e tal O cinza Que você derrubava a parede com ele Tinha um... Um que era do machado Que usava a máscara tipo o Jason Que parecia mais até o cara do Splatterhouse Tinha um tanque Que era o... Era o tanquezinho que tinha um cara com a cabeça de caveira Tinha um mosquito Tinha um exterminador Um skatista de gravidade zero E um ciclone Que você era um... Se eu não me engano o ciclone acho que era um que usava roupa verde E que... Ele voava Era o... Acho que era um das roupas mais foda Que tinha na época E... Gente Kid Camaleon é simplesmente Foda Ele é simplesmente um dos jogos mais Divertidos da safra do Mega Drive Em 2012 Teve uma galera brasileira Que começou a fazer um remake Eu não sei em que pé tá Se a SEGA também embarreirou Como não é difícil acontecer Porque a SEGA tem essa mania Fez isso com o Shrothin'Rage remake Então eu não sei o que se passou com essa remake Mas poxa Cheguei a ser maneiro um remake Do Kid Camaleon Porra Você não tem uma dúvida Ia ser sensacional Galera Uma coisa a dizer sobre esse jogo Você e... Eu sei que muita gente jogou Muita gente deve... Como eu Quando joga devem assim Caraca Eu lembro disso Eu passei por isso e tal Agora Deixa aí nos comentários Eu vou deixar uma pergunta Vocês acham Que Kid Camaleon Merece um remake Vocês acham que ele merece Um... Um tratamento Tipo o que tá sendo dado A Cast of Luz em HD Essa é uma pergunta boa Na minha opinião Kid Camaleon tá entre os jogos Os jogos mais divertidos Que eu joguei Na época de 16 bits É um jogo assim Que você... Você pega assim Vamos pensar Porra Eu quero me divertir Tô afim de me divertir Pronto Pode pegar o Kid Camaleon que você vai... É fato Que você vai se divertir Agora Pega E pega pra zerar Eu quero ver Quem vai... Quem consegue Zerar E se zerar Manda uma... Ou grava Ou bota uma foto Não sei Se vira Mas coloca aí pra galera ver Porque se você falar que zerou O pessoal não vai acreditar Porque simplesmente não é um jogo pra qualquer um Assim... Ah é... É fácil porque é antigo Não Não cai nessa não Porque o Kid Camaleon simplesmente Além de tudo ele diverte escandalosamente Povo É isso aí Mais um Old School Kid Camaleon Clássico Foda Não tem mais o que dizer dele E... É isso aí galera Até o próximo Old School Aquele abraço Fui Até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau